Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar os resultados do Mundial de Jiu-Jitsu, certo? Que ocorreu esse final de semana na Califórnia Vou falar primeiro do masculino e depois do feminino, certo? Depois já que eu tenho parado por causa dessa pandemia, sem ter os mundiais Teve esse Mundial agora, foi um Mundial muito, muito movimentado Teve muitas lutas boas, beleza? Então, você pensa aí, vou falar os resultados Então, já confere aí também, se inscreve no canal Deixa o like pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Então, bora lá Tá aqui na tela, no computador, eu vou ler pra vocês, ó, vamos lá No peso galo, Thalisson Soares derrotou Carlos Alberto Oliveira por 2x0 nos pontos No peso puma, Meira Maquini derrotou Diego Pato por decisão dos árbitros No peso pena, Isaac Dordelian derrotou Diego Sodri por 2x0 nos pontos No peso médio, luta muito esperada, né? Foi o Mica Galvão contra o Thay Rutuolo O Mica Galvão derrotou o Thay Rutuolo por 2x0 nos pontos Foi um uso bastante movimentado O Mica quase finalizou o Rutuolo nas costas Mas acabou ganhando só pela uma queda, se eu não me engano Ó, no peso médio, Thay Nandaupra finalizou Andi Murasaki com estrangulamento, Norte-Sul Lembrando, foi o bicampeonato, né? Do Thay Nandaupra, certo? Então é isso aí, dados, né? Do irmão Mendes Vamos lá, no peso médio, eu já falei Thay Nandaupra No peso meu pesado, Leandro Lu derrotou Isaac Baiense por 2x0 nos pontos Cara, falou da Baixemboa O Lou ganhou por 2x0 Eu falei pela uma queda, uma baiana E, pô, é muito bom ver o Lou depois de alguns anos Ganhando mais um Mundial de Jiu-Jitsu Se eu não me engano, é o oitavo ou sétimo Mundial dele Então vamos começar a fechar nos 10 aí, né? Beleza, ó No peso médio Eu já falei, né? Peso médio, meu, pesado No peso pesado Kainan Duarte derrotou o Dimitro Souza por 2 vantagens No peso super pesado Eric Muniz derrotou o Nicolas Melegari por 6x4 nos pontos No pesadíssimo, Vitor Hugo derrotou o Gutenberg Pereira por 9x2 nos pontos No absoluto, né? Faixa preta masculino Nicolás Melegari derrotou o Eric Muniz por uma vantagem Cara, foi uma luta bastante movimentada também, essa final do absoluto Muita gente tava esperando, né? Porque os dois são da Adrinharte E tava essa polêmica desse fechamento de chave ou não Mas a própria Peixemboa Falou que se eles não lutassem Eles não ia ganhar a premiação em dinheiro E nem os pontos do ranking Então eles lutaram E o Melegari foi campeão absoluto esse ano Certo? Vamos pro feminino Pessoal, na faixa preta, a adulto feminino No peso galo Maísa Barros derrotou Brenda Larissa Por 6x4 nos pontos No peso pluma Ana Rodrigues derrotou Tami Muzemice Por 4x0 nos pontos No peso pena Bia Basílio derrotou Amanda Monteiro Por 3x1 nas vantagens Após o empate em 0x0 No peso leve Vivião Davis derrotou Janaína Lebre Por 2x0 Janaína Lebre por 2x0 nos pontos No peso médio Andresa Sintra derrotou Talita Lima por decisão dos árbitros No peso meio pesado Ana Carolina Vieira A irmã do Rodolfo Finalizou Luciana Castelo Branco Com o Katagatame No peso pesado Larissa Dias Larissa Dias derrotou Rafaela Guedes Por decisão dos árbitros No peso super pesado Gabi Pessanha Derrotou Yara Soares Por 4x2 nos pontos A final absoluto Foi Gabi Pessanha E Ami Campo A Gabi Pessanha derrotou Ami Campo Por decisão dos árbitros Certo Então pessoal Esse foi o resultado mundial De Jiu Jitsu Desse ano Foi um evento bastante legal Muito organizado Teve muita fera lutando Mas foi isso No masculino Absoluto Quem ganhou Foi o Nicolás Peregali E no feminino Foi a Gabi Pessanha Então espero ter gostado do vídeo Lembrando Não se esquece de se inscrever no canal Ajuda muito Deixa o like Para toda vez que eu postar Os resultados dos mundiais Ou algum vídeo meu Você vai receber a notificação E vai ficar por dentro do canal aqui Tá bom Então espero ter gostado do vídeo Também todos os patrocinadores do canal Tá aqui na descrição Dá uma olhada lá Eles me ajudam muito Nas minhas competições No dia a dia de treino E também minha rede social Essa é o meu Instagram Lá posta o curso Que às vezes não aparece aqui no Youtube Tá bom galera Então tamo junto Até a próxima Um salto E aí E aí E aí Obrigado por assistir.